É o Jefinho, o Alemarque, o Alemarque, o Jefinho É hit, tá bom? Alemarque no beat, só pedrado É que eu comprei uma goma pra minha coroa Já passei sufoco, hoje eu tô na vida boa Desfrutando só com quem acreditou Tive fé e minha hora chegou Tô descendo a favela no toque do canhão E na minha garupa tá aquele parceirão Do tempo das antigas, quanto era pra que cinza? Hoje o mundão girou, os menor venceu na vida Hoje o mundão girou, o Jefinho explodiu na mídia Hoje o mundão girou, o Jefinho explodiu na mídia A favela venceu, obrigado meu Deus 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 É que eu comprei uma goma pra minha coroa Já passei sufoco, hoje eu tô na vida boa Desfrutando só com quem acreditou Tive fé e minha hora chegou Tô descendo a favela no toque do canhão E na minha garupa tá aquele parceirão Do tempo das antigas, quanto era pra que cinza? Hoje o mundão girou, os menor venceu na vida Hoje o mundão girou, o Jefinho explodiu na mídia Hoje o mundão girou, o Jefinho explodiu na mídia A favela venceu, obrigado meu Deus 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 A favela venceu, obrigado meu Deus